E aí rapaziada, aí o amigo boy aqui, aí sim, galera daqui a pouco vamos descendo o marzão ali atrás Show de bola, show de bola Rapaziada tá pegando isca ali, pegando gelo e isca Tá valendo, tá valendo, vamos começar daqui a pouco Daqui a pouco embarcar aí e vamos começar uma brincadeira boa pra vocês verem aí moçada Vamos embarcar agora moçada Aí ó, meu amigo boy pescador Amigo bisteca aqui atrás, bisteca Aqui galera, minha primeira pescada em alto mar Quero registrar todo momento moçada, deixar no canal de lembranças Até o cachorrinho vai cascando agora E aí bisteca Ô, vamos que vamos, hein Olha o barcão, tá o barcão da porra Hoje, hoje vai sair peixe moçada Segura direitinho o celular que a ponta é vazada Só que cair aqui já foi Aqui moçada, o barquinho que a gente vai é esse aqui, ó E a galera já se reunindo Se bora rapaziada Pesquisar a pescaria vai ser boa moçada Bom amigo boy, já ir rezando se começar a pescaria Oh, meu amigo boy Dá pra marcha Vamos que vamos galera Aí bora Aí bora Aqui ele vai no salve aí, ó Aí rapaziada O Wendel Roger Roger O Jean Oi, o barco É o organizador aqui, é o cara do evento aqui na pescaria moçada Aí o Wendel trabalha comigo, o boy trabalha comigo Filho do Wendel Eu levo parceiro nosso A base é daqui de um parceiro nosso moçada, aí Não sei como tá saindo o áudio, por causa do barulho Mas tamo aí, ó Vazão aberto Chegaram no campo da pescaria Para tem Azor tem Isca Vamos ver se sai peixe Vamos ver se sai peixe Sou de bola moçada Rapaziada Aqui é o Ali é o comandante que vai aqui, ó Aí galera, eu pego essa visão aqui na frente aqui, ó Balança um pouco, mas é suave, galera Não é como o pessoal fala não A não ser que Seja porque a maréu tá baixa, né Quase não tem vento também Tá legal, tá legal demais Que visão da hora, galera Estamos aí, né O churro formou bem lá Talvez ela pegue a gente um pouco Mas é só Deus que sabe, né Vamos à luta, vamos à luta, galera Mas rapaziada, eu me alojei por aqui pertinho Aqui mais na frente, lá atrás Tá muito congestionado Pra mim aqui tá melhor Mais suave Vamos aí, vamos aí Vamos lá, vamos lá 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 É, rapaziada Pessoal ali atrás já tá virado nos 70 já E o barquinho aqui agora começou a balançar com as ondas Uma rapaziada aí que não aguentava essa pescaria não Olha as ondas como vem aqui, olha o balacinho do barco Esse camaradinha aí que passa ruim, viu que não pode ver um balanço dentro de uma rede Pode se aquetar, pode se aquetar Aí rapaziada Bora Gustavo Bora Henrique Tem coragem macho velho Não tiver coragem nesse vento não Fique só na terra firme mesmo que é melhor Ali galera, nós vamos pescar naquela ilha lá Bora Marcelo, Cláudio Borges Cuide, cuide aparente Bora Fernando, bora Márcio Rico Seis tem coragem, dois tem vergonha Olha a molezinha Até me segurou aqui, olha É vapor meu pai, é vapor A beleza é pouca Olha aqui Fique aí Aqui vai esse negócio Pega uma E aí, moçada, tem alguma coisa aí? É, galera, você vai ver que tá vindo alguma coisa aí. Corrindo, eu espero. Corrindo, moçada, aqui, ó. Aí, galera. Aí, galera, ó. Corrindo, deu as caras. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Porvininha. Beleza? Bonito. Ó, margem de palmo já. Tá no tamanho bom. Show de bola, show de bola, show de bola, moçada. Quarto da manhã não deu nada, mas agora tá saindo, ó, peixinho. Vamos que vamos. E o balanço aqui é louco, galera. O balanço aqui é louco. Ó os caras pescando aí. Ó a espada aí. Ó a espada aí. É, ó aí, ó. O cara é fera, mano. Só o bebê? Eita, puta, cara preto. Ô, seu amor, já foi umas 10 dessa. É, pela primeira vez. É, só a vez do tambão. Você tá de brincadeira, né? Galera pescando aí. É que é lecionar de um lado que não vira o outro lado do... Relaxa, que nós queres até amanhã. Ó os peixes aí. Show de bola. É só você sair, velho. É só ele sair. É a segunda vez, velho. É a palavra básica, velho. É a palavra básica, velho. Ô, velho, come com o moleque no... É o pijão. 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 Da próxima eu trazer o meu É galera, pescaria entrou noite adentro aqui agora O pessoal está pegando muito xarel Saindo xarel agora Mas já fiquei muito tempo parado aqui Passei, estava bem ruim Fiquei bem ruim aqui, passei muito tempo parado Estou voltando agora com a varinha aqui A varinha está aí A menina acabou de perder um aqui agora O outro pegou um ali Já assim está na briga aqui Estamos continuando na luta O sono já pegou também Estamos aí Aí galera, acabou de sair aqui O pessoal aqui chama de vermelho Mas popularmente conhecido como olho de cão Está aqui o bicho Aí ó Dizem que é muito saboroso esse peixe Conhecido como olho de cão O pessoal chama ele de vermelho Porque é a cor dele mesmo Mas aí, é bonito Ó É assim mesmo Acabei de jogar o anzol aqui E deu certo já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, die for anyone What have I become? Something's getting in the way Something's just about to break I will try to find my place In the diary of Jane As I've found another page As I look the other way I still try to find my place In the diary of Jane